Sexta-feira, dia 20 de agosto, vamos lá fazer os pandeiros na labuta, como sempre, nunca para. Tô aqui trabalhando, o Joaninha tá lá dentro da cozinha, lá, fazendo papá. Deixa eu ver se eu vejo lá. Dá o joia aí, Joaninha! É isso! E aí eu tava refletindo esses dias aí que tudo na vida é reflexão. Então, fica uma parada assim, pra tantas pessoas que querem ser de aparência e nunca foi o respeito. Coisas que a gente compõe e nem canta, mas fica guardado no pensamento. Que fica assim, ó. Se a aparência fosse respeito, eu te diria bem assim. Que chupim do brejo era um goleiro, pois já nasceu amarelo e preto. Colega, velho, mas a história não é bem assim. Nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que se vê se enxerga. Nem só de bala e de chumbo, colega, velho, eu vou vencer essa guerra, camarada. Viva meu Deus! Chega pra frente! Vamos que vamos! Que a parada é bem mais séria do que a gente imagina. Deus abençoe aí, viu? E viva a nossa capoeira angola!